Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ops, sou colecionador de brinquedos. Neste vídeo vamos-vos mostrar o Klatooinian Raider, que saiu single card. Se não, tínhamos que comprar juntamente com o AT-ST do Mandalorian. E então aqui temos o nosso single card do Klatooinian Raider. Ora, temos aqui esta malta toda. Podem ver aqui estes dois já no canal. Este, este e este ainda há um dever. Quando chegarem. Mas então vamos aqui ao Klatooinian Raider. Sim, o Klatooinian já podia estar, aliás, por exemplo, esse, lembras-te que o Tungori tinha isso. Sim, sim, sim. Na altura é que eu não deixei passar, esqueci-me quando quis ir lá buscar o Klatooin. Mas, ainda bem que... Tio lançaram single card. Tio lançaram single card. E pronto. E pronto, sei que aqui está ele. E acho que também iam fazer isso com o Untock. Pois não sei. Mas o Untock já temos. Sim, tem que comprar o X-Win. Exatamente. Mas o Untock é no secondary market, não é? Sim, sim, sim. Está boidão. Ora bem, então temos aqui o nosso Klatooinian Raider. Que é este menino engraçoso. Klatooinian. Da mesma raça do Barada, do Kitaba. Vocês sabem quem é essa malta? Uns antigos colaboradores. Uns dog people. Colaboradores. Daquele slimy fiend called Jardat. Alguns até, eu não sei qual deles era um tenente. Entretanto, reparei agora aqui numa coisa. Eles foram buscar isto num modelo qualquer. Que eu não faço a menor ideia de quem tenha sido. Mas, isto ainda é um modelo antigo. Isto é um modelo antigo? É um modelo antigo. Pode ser do coiso? Ou seja, tem aqui a... Isto é um modelo antigo. Não tem aqui a articulação da coxa. Não tem o swivel ball aqui das ancas. Mas, também, o Poké serve perfeitamente. Sai aqui o capacete. A gente não comprou aquilo. É a mesma coisa agora com o do Chewy. Exatamente. Já temos o primeiro, que é o do Empire Strikes Back. E temos um, agora, mais recente, da Black Series. É esse, é o da Black Series. De 3.75. Não, e tens o original, de 82. E tens o original. Se foi a primeira. E, pronto, aqui está o bicho. É o bicho! Ainda está aqui um senhor do outro vídeo. Ah, fui eu que te... Está aqui um senhor do outro vídeo. Não tem que estar aqui. Já morreu nesta altura. Nesta altura do Mando. Mando Lawyer. Aquele senhor morreu em... Meses before the Battle of Yavin. É, foi, foi, pronto. E pronto, malta. Espera aí, eu posso te dizer aqui... O que é que me queres dizer? Que... Vote you want to tell me. Se bem que... O Barada vai sair não vai? Não vai. De acordo com a informação. É. Coisas vão sair... O Barada... Vão sair todos outra vez. Que eles dizem que... Um buff. Que é muito... Este... É muito screen inaccurate. Este é screen inaccurate? Acho que não. Cada um... Cada um... Cada qual. Estava de noite? Eles atacaram de noite? Este... 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 Não. Este é o mesmo... É... O Continuarader é um repaint do... 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 Do pack do ATSD Raider. 2019. Sim. Mas o modelo é que é... Só que... Este pack é exclusivo do Best Buy. Pois. Não. O modelo... Tens que ir ao outro. Não, não está aqui. Não é... Não. Ele vai te dizer o que é que foi usado. se fores ao outro, original, ele vai te dizer que é um ritual daquela figura e tal não, mas não está aqui o... não, no original, no original não diz? no A.T.S.T. Raider sim olha lá vou dizer que diga, vou dizer que diga olha lá o que é que ele te diz o que é que o oráculo o oráculo diz é um kit vest retooled, repainted que utiliza o corpo do Ikuei exato de 2002 vc-67 com uma com uma um head sculpt novo um new cut section e a armadura é removida sim e um novo capacete tem 22 pontos de articulação 14 áreas de articulação ele trouxe algum blaster trouxe? trouxe, trouxe o skiff guard blaster remove armor overlay remove helmet skiff guard blaster se eu tirasse aqui os braços e não sei o que talvez conseguisse tirar a armadura lá está tirando os braços é capaz de e isto é a cara da barada quase ou aqui estava ou mas pronto eles são são dog people são dog people são dog people e pronto malta é isto espero que tenham gostado este episódio por acaso foi muito muito fixe foi a introdução da caradune da caradune e em que o mando quase ponderou ficar com uma nativa pois foi foi a tal e pronto malta foi a primeira vez que ele não foi a primeira vez que ele tirou ele retirou mas estava sozinho ah então a nativa não ouviu ninguém ouviu ninguém ouviu e pronto malta espero que tenham gostado já sabem botem para aí uns likes subscrevam o canal se ainda não fizeram cliquem aí no sininho para terem notificações de novos vídeos nossos que nós devemos voltar em breve com mais coisas malta até à próxima